Hoje eu acordei pensando sobre muitas coisas. O que mais me sensibilizou foi a certeza de estarmos em um universo onde todos estamos unidos por uma energia incrível. Esta, a energia, é como um manto a nos envolver e permitir sejamos um todo a nos conectar, trocar sentimentos, emoções, sermos como um só corpo a navegar pelo eterno. A consciência desta verdade não só nos traz mais responsabilidade, torna também mais significativa nossas vidas. O que mais me sensibilizou,